Marisa Monte! Portas! Olha aqui, ó, 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 as portas se abrem! Esse é um kit especial da minha amicíssima, da minha querida Marisa Monte, que acompanha esse canal, que vê todos os episódios do canal Buenas Ideias, e esse é um kit especial pra acompanhar o lançamento do disco Portas dela. As pinturas aqui são da Marcela Cantuária, né, e esse é um kit de lançamento porque o livro, o livro, o disco não saiu, assim, palpável, ele está nas nuvens, está no Spotify, está nessas mídias digitais, Portas, o novo e maravilhoso, envolvente, hipnótico disco da Marisa Monte, o primeiro que ela lança em 10 anos, né, e ela tá aí no mesmo combate, na mesma luta, na mesma efervescência que a gente, contra a indignidade, contra a indecência,